Desse jeito você me desmonta, cada dose quer apontar Aí sempre me arrebenta, o coração não entra E os 10% aumenta Eu tô escurado na mesa, confesso que eu quase caí na cadeira E esse garçom não me achou, já trouxe a vigésima saída no lugar Já vi o meu desespero, aumentou o volume da televisão E sabe que eu sou viciado, venido, dobrado, venido Eu já tô lembrando da gente fazer igual Se de lá não for, mas ele não tá jogando Se fosse ligação na sua, você me detrou Seria engano Ele mandou, ele mandou Desse jeito você me desmonta Cada dose quer apontar os 10% aumenta Eu sou o próprio DVD E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Aí sempre me arrebenta O coração não aguenta Os 10% aumenta Os 10% aumenta Aoooo De Música 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 Obrigado.